As manifestações do dia 1º de maio surpreenderam muita gente, principalmente da mídia e da oposição. As mentiras que eles publicam e contam se tornam mais evidentes a cada dia. A cobertura jornalística, ou melhor, a não cobertura jornalística desse evento histórico é prova que o desespero já tomou conta desse grupo que só atrasa o desenvolvimento do país. A live organizada pelas centrais sindicais com participação de ex-presidentes da República e de políticos decadentes foi um fracasso e mostra claramente qual o caminho que a população brasileira quer seguir para recolocar o Brasil nos trilhos. As manifestações deixaram algumas lições. Vamos ver se você concorda comigo. Dos cinco principais jornais do país, somente um, o Estado de Minas, publicou notícias sobre as manifestações em sua primeira página. E mesmo assim, sem nenhum destaque ou foto. O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e o Correio Brasiliense? Nada. E veja que em Brasília ocorreu a maior manifestação da sua história. A maioria das emissoras de TV não falou nada sobre as manifestações ou minimizou os eventos como se eles fossem iniciativa de poucos apoiadores do governo e não de uma parcela significativa da população brasileira, como de fato ocorreu. Isso tudo apesar da pandemia. Apenas para exemplificar, veja só nessa foto como o jornal O Globo mostrou no Twitter a manifestação de Copacabana. Parece que não teve muita gente, né? Você tem ali um grupo, mas muito aquém do que na realidade aconteceu. Devem ter obrigado o fotógrafo a tirar uma foto no final da manifestação ou até mesmo antes do seu início. Você olha ali que as áreas da praia estão vazias. Mas veja o que aconteceu de fato em Copacabana. A orla inteira foi tomada por manifestantes que, além de apoiarem o governo, querem o voto auditável, querem acabar com os abusos do STF, com os políticos corruptos, querem liberdade de ir e vir, sobretudo o cumprimento da nossa Constituição, né? Está sendo rasgada dia após dia justamente por quem deveria protegê-la. E isso a imprensa não mostrou. Pelo fato da imprensa não ter mostrado o que realmente aconteceu, nos leva a concluir que essa foi uma manifestação sem precedentes, que amedrontou, que foi surpreendente, e que mostra para essa gente que trabalha para atrasar o Brasil que a população já está farta de tudo isso que eles estão fazendo. E o dia 1º de maio de 2021 nos deixou algumas lições. A primeira é que o brasileiro quer e precisa trabalhar. Nossa gente não tem medo de trabalho, não. E o governo, que não coloca o trabalho como prioridade absoluta, a justiça jamais vai gerar empregos suficientes para garantir o bem-estar social. Só com seu desenvolvimento uma nação pode gerar empregos, pode melhorar os níveis de trabalho e de renda da sociedade, e aí sim fazer uma verdadeira justiça social. Não essa justiça propagada pela esquerda, que é assistencialista ao extremo, que torna o cidadão extremamente dependente do Estado. Eles gostam de dar o peixe, mas jamais ensinam o sujeito a pescar. São populistas, demagogos, que condenam o país ao atraso e à miséria. Eles não resolvem os problemas do Brasil, eles só postergam as soluções, e isso tudo em benefício próprio, a gente está vendo, né? O melhor programa social que um país pode implementar é o trabalho e o emprego. A segunda lição que essas manifestações trazem é que a maior parte da população brasileira não quer continuar navegando em um Titanic conduzido por corruptos e por aqueles que se acham semideuses, esperando aí uma colisão com o iceberg para derreter de vez as liberdades conquistadas por várias gerações. O Brasil foi colocado numa armadilha e foi aprisionado por uma esquerda e por oportunistas venais, hipócritas, sobretudo incompetentes. Suas referências são ditaduras decadentes, como Cuba e Venezuela, onde a liberdade já foi podada faz tempo. E pelo que a gente está vendo nos estados governados por petistas, todos eles são farinha desse mesmo saco, né? Descumprindo, inclusive, descaradamente a nossa Constituição. O Brasil começa a desarmar essas armadilhas. Só que isso vai levar tempo. O Estado brasileiro foi muito aparelhado por essa gente e o próprio governo pisa em ovos dentro do seu próprio território. Por aí você tem uma ideia da dificuldade que o atual governo tem para consertar o estrago que foi feito pela esquerda durante o tempo que esteve no poder. A terceira lição que essas manifestações trazem é que o Brasil está mesmo na contramão do mundo. Só que, dessa vez, isso é extremamente positivo. Eu explico. Tradicionalmente, o Brasil sempre andou mesmo na contramão do mundo, né? Isso era muito ruim. Isso nos transformou em um verdadeiro paraíso do atraso. Só que agora, com esse despertar, a gente está na contramão, mas em uma situação vantajosa. Veja que no mundo inteiro as manifestações do Dia do Trabalho foram todas contra os governos estabelecidos, com exceção do Brasil. O único país que a população foi às ruas para apoiar o governo e o seu presidente. E também para dizer basta para aqueles que querem transformar nosso país em mais uma ditadura de esquerda ou em um território globalista, caminho já tomado pela nossa vizinha argentina. Falar em Argentina, a imprensa de lá mostrou as imagens das manifestações do Brasil como sendo contra o presidente Bolsonaro. Veja que nível chegou o desespero dessa mídia, que precisa ser renovada urgentemente. O Brasil não está em crise. Tentam fabricar uma crise. Mas as narrativas estão sendo desmontadas. Nós tivemos uma pandemia que foi agravada por decisões inconsequentes de um Supremo Tribunal Federal que deu poderes a governadores e prefeitos incompetentes, mal intencionados, que mostraram um lado tirano que muitos até desconheciam. Mas o que está acontecendo na realidade não é uma crise. É uma transformação, que é bem diferente. A crise vem e vai embora relativamente rápido. Mas a transformação não. Apesar de um pouco dolorosa, ela é duradoura. E eu acredito que nós vamos passar por ela e o Brasil vai conseguir mudar essa trajetória imposta por um pequeno grupo que nocauteou uma nação inteira. O Brasil é muito maior do que essa gente. E isso nós mostramos no dia 1º de maio desse ano de 2021. Agora só falta o presidente fazer a parte dele. Música Música Legenda Adriana Zanotto